e hoje o vídeo é especial hein a minha menina voltou de viagem e faz dois dias que eu não vejo ela e que que ela trouxe nessa viagem para país especial cada um ganha seu presente mas eu ganhei esse castelo hein esse castelo aqui ele fica em quioto é um castelo todo banhado a ouro dezoito que vinte e quatro quilates os caras são monstros em o penelope vem cá a penelope tá crescendo hein a penelope tá quase do meu tamanho e ela tá na sexta série esse ano é o outro escola então essa escola é da primeira sexta série então toda vez que a criança chega na sexta série eles faz uma despedida então dessa vez a escola foi para uma cidade chamado quioto eles foram passear e conhecer lá e se uma despedida né que o cotoshino no koneisei no aissatsu deixou a penelope comprou esse também isso aí é um panda quando ele né isso aqui é um chica isso aqui é um viado né um viado lá naquele perto de que outro tem bastante lá né criação então eles trabalha com os objetivos os objetos de decoração o que tem perto da cidade é isso aí né penelope e o que tá tá bom bebê papai sorriu sabe já mais gente na cu tá crescendo bebê em já já tá uma mulher em ó olha aí ó rukunensei ó como é que tá deixou tá bom chugaku atará konoguraya é isso aí e aí